Como vão vocês? Minha turma afiada de Tribunal de Justiça, né? Alguns assistem até fazendo pro MP também, mas eu tô muito feliz em voltar a conversar com vocês. Hoje o Papa é uma das coisas mais cobradas do aluno, que é saber isso aqui, ó. Professor, eu faço um curso online ou eu faço um curso presencial. O que eu faço, professor? Então, posso dar uma dica? Faz! Faz alguma coisa. Não, não! Gente, vocês não acreditam. Tem gente, eu já não tenho mais paciência, viu, Emerson? Não tenho. Mas antes eu gastava uma hora, duas com a pessoa no inbox. Eu, eu respondia. Aí a pessoa fica assim, ó. Ah, eu devo fazer online? Aí eu respondo assim, ó. Faz, faz online e tal. Ah, mas o presencial não é melhor? Ah, então se sente melhor, então começa com o presencial. Ah, mas muita gente assiste online porque diz que pode assistir a hora que quiser. A pessoa pode chegar e assistir a aula de madrugada. Ela pode rever. Ah, então faz o online. Ai, professor, mas aquele calor do presencial, das pessoas assistindo o presencial, não tem. Então, você faz. Ah, vai pro inferno! Vai pra... Pariu! Pô! A pessoa não quer. Eu não tenho mais essa paciência. Fala, faz e toca. Depois vem falar comigo. Aluno que é bom é quando você fala faz e ele volta e fala com você. Aí sim. Ora, fala pra mim. Um curso que é online. Tá lá gravado online. Tá bom? A pessoa chega. Eu pergunto. Eu preciso esperar o dia da aula? Não. Se eu quiser assistir 10 horas de aula no final de semana de português, eu assisto. Tem gente que fala. Ah, estou com dificuldade em português. Eu não consigo ver direito o professor tal. Ah, é? Quantas vezes você assistiu? Meia. Pegou material de apoio? Não. Como é que foi a sua escola? Você foi bem na escola? Porque português, matemático, é estrutural. Então, é óbvio que uns vão ter mais facilidade e outros vão ter menos facilidade. Ai, professor, eu estava com saudade desse coach. Ah, é? Você não quer aquele coach que fica filmando? Outro dia falaram pra mim que filmaram o cara estudando duas horas e a pessoa fica assistindo. Você assistiu o cara estudando duas horas? Um diabo! Pelo amor de Deus! Você precisa começar a estudar e anotar. Por exemplo, ó. Tiago está fazendo online. Eu estou fazendo presencial. Legal. Tiago está me acompanhando ali. É inconcebível chegar no final de semana, nos encontrarmos. Tiago fala, que aula você teve? É só lembrar o que eu tive na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É fácil. Ah, segunda foi Eduardo, processo penal. Ah, rapaz, teve aula de português. Eu tive inconstitucional. E o Tiago? Ah, estou indo bem lá. Está indo bem uma ova. O que você assistiu? Ah, viu umas aulas lá, velho. Ah, eu não sei. É um professor meio doidão, tem um olho meio grande e tal. Ah, é o Alê? Bonito, um professor bonito. Não. Então, eu pergunto. Se agora, o que é uma organização? É o Tiago chegar para mim, sabe? Uma pasta, ou um caderno, ou uma agenda, ou o diabo do Google, a pica que seja. Mas fala assim, ó. Eu estou dividindo. Outra, outra, outra que tem... Meu Deus do céu, não aguento, coach. Tem... Como misturar matérias? Técnica não sei o quê. Técnica pomodoro. Técnica arroz, alho e ódio. Teca da puta... Meu Deus do céu! As pessoas estão doentes. Não conseguem fazer nada para acordar, ter que pôr um vídeo no YouTube. Como acordar? Então, eu pergunto. Se o Tiago está assistindo um vídeo e coloca lá. Alê, estou na parte 15, portuguesa e estou aqui. Parte de constitucional. Assisti todo o artigo 5º. Revisei material. Fala para mim. Agora, olha que louco. Olha que louco. O Tiago pega e fala. Igual agora, caso concreto. Eu estou fazendo online, Alê. E dia 3 de fevereiro de 2020, 3 de fevereiro de 2020, eu vou fazer o online que é oficial de promotoria mais escrevente. Agora, imagina como é que o Tiago, depois de estar assistindo online, vai chegar no presencial. Hã? Ele vai chegar com bala. Não vai chegar assim, ó. Entendeu? Oi? Sabe aquelas escolas que você sabe qual é? Que a pessoa faz um monte de pergunta besta do seu lado? Você tem vontade de dar uma cotovelada? Então. Porque é a escola que todo mundo vai quando começa. É normal. Agora, quando se chega aqui... Gente, eu não estou dizendo que o NEAF é o melhor de todos. Não é isso. Mas o aluno que chega ao NEAF é o que já andou. Ele já fez... Ele tem assinatura, vitalícia. Ele já foi para a escola não sei de onde. Ele já foi para o... Entendeu? Para aqueles aulões de véspera que fica todo mundo assim, ó. Uhul! Ninguém passa. Você entendeu? Agora, ele chegou aqui porque ele teve um caminho longo. Então, a minha mensagem de hoje é... Você que estuda online, você que estuda presencial, organize seu estudo. Mas saiba de uma coisa. O online é muito poderoso. É muito poderoso. Por quê? Porque eu posso rever, eu posso ver... Aliás, quem faz presencial... A aula é transmitida, né, Tiago? A aula fica gravada e o cara pode ver também. Agora, tem uma diferença de formato. Claro! Uma aula do online, eu diria... Cara, aula do online é como se fosse um suco concentrado. Sabe por quê? Não vou mentir para vocês. Em uma hora de online, você acaba gastando uma hora e quarenta para explicar no presencial. É normal. É o jeito de conversar, olhar para o aluno, ver, né? É normal. Os dois têm as suas facilidades, as suas coisas legais. Agora, eu gosto muito de um aluno híbrido. O aluno que é online presencial. Hoje, muita gente não gosta do online. Sabe por quê? Ah, eu já fiz um da faculdade. Que coisa mais pobre do que online de universidade? Que coisa mais... Quando eu falo pobre, é abaixo da linha da pobreza intelectual. Um material jogado. Não é? É um monte de PDF só para dizer que está lá. É assim na sua faculdade ou não é? Então, por que eu não sou chamado para fazer o material nessas faculdades e ganharia uma grana para isso? Porque não há interesse, irmão. Eu já fiz essa proposta para alguns. O que é que interesse tem? O importante é formar o aluno e tal. Eu fiz direito. Outro dia eu vi um meme do... Eu fiz direito. Metade do que eu aprendi foi revogado. E a outra metade eu esqueci. Aí não dá. Aí foda. Tá bom? Então, por favor, desculpem com esse... Eu poderia pôr o nome, Conte da Sicília, né? Esse Conte é siciliano. Ele mata a pessoa se estudar. Você sabe como é que funciona a mãe italiana, né? Não é igual a mãe judia, não, né? A mãe italiana é come, senão eu te mato. Tá bom? Eu não vou ficar contando outras piadas aqui, porque não... Ai, esse mundo está todo estranho. É capaz de ser acusado até aqui. Que racismo. Essas besteirinhas, né? Então, por favor, gente, tirando as minhas brincadeiras e as bobagens que eu falo sempre, porque aqui é um bate-papo, uma conversa também. Por favor, ó, organização, dê valor ao online, mas acima de tudo, brinca. Eu sei o que eu estudei. No final de semana eu posso contar pra alguém o que eu tive de aula? Posso. Então eu estudei. Se não, você não estudou. É organização nesse sentido. Tá bom? Deixa um comentário aqui, porque eu quero saber como é que vocês estão indo, que curso que está fazendo. Deixa um comentário no YouTube. Eu vou passar o domingo tomando um vinho com a minha família e com o meu nino, comendo macarrão e lendo as mensagens. Um beijo pra vocês. As mensagens que a gente dá no começo de ano, gente, ela sempre tem de ter muita esperança pra todos nós. E eu brinquei até agora há pouco no bate-papo aqui que eu faço todo sábado. Medo, todo mundo tem se pode dar certo ou não pode dar certo. Mas eu escolhi fazer isso e eu vou fazer isso e eu vou trabalhar pra que dê certo. Todo o meu esforço será feito. O resto cabe ao criador. Um beijo pra vocês. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!